É Mimimolano É Mimimolano É Mimimolano É Mimimolano Amém 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 Em mimó naru, wafayemi chebu bem Em mimó barulho, sakaleza em mim Em mimó naru, wafayemi chebu bem Em mimó, em mimó, fayemi chebu bem Em mimó, em mimó, sakaleza em mim Em mimó, em mimó, fayemi chebu bem Em mimó naru, wafayemi chebu bem Em mimó, em mimó, fayemi chebu bem Em mimó, em mimó, fayemi chebu bem Amém. 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 Amém.